Hoje é dia 31 de dezembro de 2022. Hoje estou completando 18 anos de idade. Já tá bem tarde, eu acordei já tem muito tempo. Resolvi algumas coisas que estavam pendentes. Agora eu vou tomar um banho e vou hidratar o cabelo, porque eu quero ficar com o cabelo bem hidratado. Tomei o meu banho, hidratei o cabelo, ó. Agora eu vou ler um pouco. Não, não, essa aqui eu acho que eu pego aquela... Ah, que dó de estragar. É muito bonito. Já tá de noite e mais tarde eu vou tomar um banho e me arrumar para sair. Vou colocar uma roupinha nova que eu ganhei e quando for me arrumar, vou fazer o vídeo me arrumando. Quando eu sair, se acontecer alguma coisa, eu tenho certeza que vou gravar. Paguei já minha roupa, esse macacãozinho que eu ganhei lindo, correntinha e essa sandalinha. Acho que vai ficar bem bonitinho. Tomei o meu banho e vesti e fiz um penteadinho com uma trança para aquietar aqui na frente do cabelo e no restante eu baixei a ponta e deixei uma mechinha solta assim de lado. Deixei que ficou fofo. Agora eu vou fazer uma maquiagem super básica e super rápida e é isso. Gente, eu tô apaixonada. Sério. Fiz uma make então bem mais icona, só que o penteado que eu fiz hoje eu nunca tinha feito, eu tô apaixonada. E o sapato que eu também ganhei. Agora eu tô indo para sair, ó, bolsinha bonitinha. Tô indo. Oito, sete, sete, sete. Cinco, quatro, três, dois, um. . Vai dançar? . Feliz ano novo, estamos em 2023 e estou muito grata pelo ano de 2022 e que venha 2023 para o desafio que vier que eu estou pronta para pegará. Ok, eu almocei, eu descansei um pouco, arrumei as bagunças da casa, tomei um banho e agora estou aqui para anotar uma coisa que eu não tinha anotado ainda, são por exemplo as minhas metas, hora de passar as metas ali. Eu pensei já nas minhas metas, tem um tempo pensando quais seriam as minhas metas, o que eu ia fazer para conquistar elas, para conseguir realizar. Fiz um papel para anotar os livros e também anotei as minhas metas. Vou colocar tudo na minha agenda e vou prender com um clipezinho de papel mesmo. Agora uma coisa pela qual eu estava esperando o Frasamente e eu vou começar a ler Espada de Vidro, que é o segundo livro da Rainha Vermelha. Vou abrir com todo cuidado. Ai, que coisa mais linda, meu senhor Jesus. Muito lindo. Tem desenho. Tem como é que a página. Eu descobri aqui o primeiro livro, que eu tenho desde 2021, eu não sabia, nunca tinha reparado. Também queria marcar a página. Ai, que bonito. Gente, eu juro para vocês, eu não sabia. Eu nunca tinha reparado que você queria marcar a página. Eu nunca tinha reparado. Eu nunca tinha reparado.